Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, pega leão pra cima deles! Galera se inscreva, deixa o like! O Vitória anda contratando, tentando se reforçar pra disputa da Série B, que no dia 28 desse mês começa para o Vitória. Vitória e Guarani é a primeira rodada da Série B. Mas o Vitória quer contratar mais jogadores. O Vitória, que está contratando jogadores jovens, o Vitória precisa contratar jogadores experiente. No começo do ano, o Vitória tentou contratar dois jogadores estrangeiros, Rodrigo Amaral, uruguaio, e Jaime Amarado, colombiano. Só que o Vitória não conseguiu. Mas agora o Vitória conseguiu contratar um uruguaio. Novo reforço do Vitória é um uruguaio. É Pabro Silas. Pabro Silas é um novo reforço do Vitória. Um uruguaio. Estava jogando no Denúbio. É um time uruguaio da segunda divisão do campeonato uruguaio. Esse Pabro Silas tem 23 anos. Na temporada passada jogou 26 partidas. É um volante. Um volante marcador. Gosta de dar par, se pagou. Diz que é um volante promissor. Jogou na seleção uruguaia sub-20. Jogou até uma olimpíada. Diz que esse Pabro Silas é um novo reforço do Vitória. Já fechou com o Vitória. E está a caminho de salvador. Pabro Silas. É um novo reforço do Vitória. Um uruguaio. Então o Vitória finalmente contratou um uruguaio. E o Vitória, que contratou recentemente quatro jogadores jovens. Bruno Oliveira. Lucas Silva. Samuel Granada. E Guilherme Santo. Então o Vitória contratou muitos jogadores jovens. Promessa da base de outros times. Jogadores da base, o Vitória já tem. O Vitória precisa contratar jogadores experientes. Jogadores com bagagem. Jogadores com experiência. Porque jovem, juventude, ele já tem na base. Pronto. Tem jogadores bons no Bahia de Feira. Tem jogadores bons no Atlético de Alagoinha. Então o Vitória tem que ir nesse time do interior. Atlético de Alagoinhas. Bahia de Feira. E contratar. Porque lá tem grandes promessas. E revela grandes jogadores. Então o Vitória precisa se reforçar para a Série B. Porque o Vitória já tem uma base. Já tem um time formado. O Vitória precisa contratar alguns jogadores para reforçar o elenco. Para ajustar o elenco. Mas o Vitória já tem uma base. Uma base boa. Tem uma garotada boa. Samuel, David, Pedrinho. O sistema defensivo do Vitória é um sistema defensivo bom. Com o Wallace, Marcelo Alves, Roberto, Samuel. Então o Vitória já tem um sistema defensivo bom. Agora o meio de campo. O meio de campo não cria jogadas ofensivas. O meio de campo não arma jogada. Então o Vitória precisa de dois meias. Dois meias criativos. Dois meias habilidosos. Dois meias que crie jogada. O Vitória precisa de dois zagueiros. Porque quando o Wallace e o Marcelo Alves se machucar, o Vitória tem dois zagueiros reserva alturas deles. O Vitória precisa de um volante. Agora contratou o volante. O uruguaio precisa de dois meias. E de um centroavante de área. Um centroavante artilheiro. Um centroavante que marque gol. Porque na Série B, todo time tem que ter um centroavante de área. Um centroavante artilheiro. Porque senão não consegue votar para a Série A. Eu sei que a imagem do Vitória não está uma imagem boa. Mas é culpa dos presidentes anteriores e do presidente atual. Se o Vitória não está num momento bom, é culpa do presidente e culpa dos presidentes anteriores. Então, o Vitória vai votar para a Série A. O Vitória está montando um time até razoável. Um time bom. O Vitória vai votar para a Série A. Eu sei que o ano passado, o Vitória brigou para não cair. Mas esse ano, o Vitória vai brigar para votar para a Série A. Eu sei que já tem três anos que o Vitória não chega na final do Bahia, não. Na Copa do Nordeste, chegou na semifinal. Na Copa do Brasil, está na terceira fase, vai jogar contra o Inter. Tomara que o Vitória ganhe do Inter e passe para a quarta fase da Copa do Brasil. Mas na Série B, esse é o maior objetivo. Porque o Vitória, voltando para a Série A, o Vitória fica financeiramente melhor, financeiramente mais forte e seu patamar muda. Não adianta o Vitória ganhar o campeonato baiano, ganhar a Copa do Nordeste, fazer uma boa Copa do Brasil, mas não votar para a Série A. O maior objetivo do Vitória é votar para a Série A. Se me perguntar assim, você quer que o Vitória seja campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste ou volte para a Série A? Eu prefiro que ele volte para a Série A. Vitória, campeão brasileiro da Série B e votar para a Série A. Então, o Vitória é um dos favoritos a votar para a Série A na Série B. Quem é favorito na Série B? Vasco, Botafogo, Goiás, Coritiba, Vitória. Então, esses times são os favoritos a retornar para a Série A. Cruzeiro. E Botafogo e Vasco, que estão na Série B, no Campeonato Estadual do Rio, Vasco e Botafogo fizeram campanha horrorosa. Então, os times favoritos da Série B para votar para a Série A não estão no momento bom. Não é só o Vitória que está no momento ruim. Tem muitos times da Série B que estão no momento ruim. Sabe por quê? Na Série B a cota é de 6 milhões. A cota da Série A é de 60 milhões. Então, tem que ser mais compreensivo com os times da Série B. Porque os times da Série B têm pouco dinheiro. Mas o Vitória é grande, tem tradição, tem história e vai retornar à Série A. Porque o lugar do Vitória é na Série A. Então, o Vitória tem que ir nesses times do interior de São Paulo, do interior do Rio, aqui do interior da Bahia e contratar jogadores. revelação, esse estilo do interior revela grandes jogadores. Além de se revelar grandes jogadores, e são baratos. No Bahia de Feira tem bons jogadores. O Vitória poderia contratar jogadores do Bahia de Feira, do Atlético de Alagoas, do Juazeirense. Então, o Vitória tem que ir no interior dos campeonatos estaduais e contratar jogadores de revelação, jogadores de promessa, jogadores com qualidade. Porque o Vitória contrata muito o jogador, mas tem vez que os jogadores não têm qualidade. Vitória tem que contratar com qualidade. Jogadores que venham jogar, ajudar e agregar. Não jogadores que sejam mais um jogador, não. Jogador com qualidade. O Vitória tem que retornar à Série A. Já tem três anos, dois anos, que o Vitória é do retorno à Série A. Esse é o terceiro ano do Vitória da Série B. Então, esse ano é o ano do acesso do Vitória para a Série A. Então, galera, o Vitória contratou um uruguaio, Pablo Silas. Será que esse uruguaio vai dar certo? É jovem, 23 anos, volante. A imprensa fala que é um jogador habilidoso, gosta de dar passe, armar jogada. Mais um rolante no Vitória. Um jogador uruguaio estava jogando a segunda divisão do campeonato uruguaio com o Danúbio. O Danúbio é o time tradicional do Uruguai, bastado a segunda divisão do campeonato uruguaio. Será que esse Pablo Silas vai ser um bom reforço para o Vitória? Vamos deixar ele chegar, jogar, para depois dar opinião. Porque você não pode dar opinião se o jogador é ruim ou bom, se não viu ele jogar. Então, é como eu falei. Bruno Oliveira, Lucas Silva, Samuel Granada, Guilherme Santo. Tem que ver eles jogarem para depois dar opinião. Porque não pode dar opinião se é ruim ou bom, se não viu jogar. Então, tem que dar opinião depois que eles jogarem. E esse Pablo Silas tem que ver jogar primeiro. Quem sabe se não é um grande jogador, se não é um grande reforço do Vitória. Então, galera, espero que tenha gostado. Se inscreva, deixa o like. Fui!